Como é que tu conheceu o Bambam, cara? Cara, o Bambam já aconteceu na TV já há mil anos, né? Quando eu frequentava os lugares de televisão e tal, ele sempre do jeitão dele, doidão, falador, encosta pra falar, trocar ideia. Aí a gente trocou ideia, aí ele ficou amigo, já colou em alguns rolês junto e tal. E aí você vai fazendo uma amizade com esse pessoal todo, né? De meio que relações públicas, né? Um conhece o outro, o outro, o outro, e vai indo. E aí acabou que um dia a gente fez um vídeo lá, maluco, na academia e fez a maior história dos vídeos do meme, né? E foi até pro Japão o bagulho, né, mano? Foi pro Japão? É. Como que foi esse vídeo aí? O maluco narrou o bagulho em japonês, velho. Porra, do Bambam, pô. Do Birmam. É. Do Birmam, trapézio descendente, é... Caralho, tu não tá ligado nesse vídeo? Talvez não, mano. Cara, eu acho que você tá ligado. Tá ligado, né? Você tá ligado. Tem muitos milhões de visualizações em todos os lugares. Tá saindo da jaula, o monstro. É. Mano, isso aí falou anos bagulho de futebol, mano. De... É, de futebol americano, velho. Eu falei, caralho, os caras cataram nossa frase. Não é possível, mano. Tá saindo da jaula, mano. Aí tá o Bambam. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar. Sai de casa comi pra caralho. O bagulho é uma brisa, mano. O Bambam é engraçado. Como é que foi pra tu ver que esse vídeo explodiu? Cara, a gente não... Ó, pra falar bem a real, eu tava saindo um pouco do eixo do meu trabalho. Eu falava pro Alemão, mano, esse vídeo vai dar merda. Tamo falando só asneira aqui, velho. E tipo assim, eu querendo fazer uma aula séria, porque meu trampo é sério. Só que acabou que eu falei umas coisas com ele e me empolguei com ele. Então comecei a falar um monte de asneira junto. Aí começamos, mano. Gravar o vídeo foi saindo. Jogou o vídeo na íntegra, o bagulho explodiu. Aí começou a ter os cortes. Falei, caralho, não é possível que esse vídeo tá assim. Aí eu tive que remover até o vídeo do ar, mano. Uma época, porque uma federação lá que a gente tinha antigamente, falou que eu tava fazendo uns vídeos que não era legal, tal, pra denegrir na imagem, não sei o quê. E mas depois que soltou na internet, já era. Aí já era, mano. O bagulho bateu, acho que 4 milhões a gente teve que tirar. Depois voltou, a gente tem quase 10 ainda. Fora os outros reproduzidos que tem 5, 6. Caralho. Tem uma música, o Vagabundo pegou pra fazer um remix. Acho que é o Atila. O Atila é um cara que faz um... Ele pega uns memes e bota uma música. Porra, o vídeo dele tem também. 10 milhões de views, um bagulho assim, tá ligado? Essa porra é... Porra, tu nunca viu o Bambuco Rasga a Camisa. Sabe a porra, será? A gente vai tomar strikes, se quiser? Não, que é nosso. Não, é nosso. É deles, né? Ah, eu quero ver, mano. Eu devo ter visto, mas eu não tô lembrando. Tem uns que tem um resuminho. Cara, é muito do caralho. Cara, eu lembro que essa... Cara, todo mundo repetia aquelas porra daquelas falas de vocês, cara. Pior que foi, meu. Se tu tá saindo da Jala, o monge, eu vou me parar. O baixo é o vídeo original. Bom, tá. Bota o de baixo lá que é melhor, então. É que esse aí já tá nos recordes, né? É, tá nos recordes. Tá, mas isso daí é de vocês? Sim, mas o conteúdo é nosso. Ah, sim. Não, eu já vi, já vi. Agora eu tô lembrando. A porra, velho! Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! É penal o ano todo! Vem, culpado! Vem, vem, negativa! Negativa, negativa! Negativa, babaninha! Negativa! 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 Querendo rir! Mais um! Mais, mais, mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da Jala, o monge, os porra! Aqui nós constrói fibra! Caralho, tá chegando pra ter! Não é água com musa! Não é água com musa! Caralho! Aqui nós constrói fibra, caralho! É bodybuilder, porra! 37 anos, caralho! 37 anos! Mano, todas essas frases foram reproduzidas, mano! É muita brisa, né, mano? Beer! Não vai dar, não vai dar essa porra! Sai de casa com mim pra caralho, porra! A cabeça aqui, ó, tô sentindo, ó! Tô vendo aqui, sério mesmo? Tá com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente, mais puxa, ó! E sabe o que é isso aí? O que é? Trapézio descendente, ó! Trapézio descendente, ó! Trapézio descendente, porra! E aí, eu tô vendo aqui na frente, ó! Filho da puta! Tá com o tálho! É, tá com o tálho! Sai, filho da puta! Deixa eu pegar aí! Sai, filho da puta! É 13, porra! 13, mil, caralho! Saio, filho da puta! Gostei, eu quero esse 13 daqui... Nele! Moit nós, caralho! Tapezeira buscando, caralho! Segura a gente! Eu tô com o seu porta! Esse cara me deu uma tapa na cara uma vez A gente tava no Fomos num evento lá de Rainbow Six E aí ele tava apresentando lá Até hoje eu não entendi porque o Bamban tava lá Junto com a Nive, tá ligado? Tava lá o Bamban Aí a gente tava jogando Uns Nubão contra uns Pró Aí teve um round que a gente ganhou Aí eu saí gritando pra caralho o Bamban emocionado Desse jeito aí, porra, dá uma tapa na minha cara Pô, dá uma tapa na minha cara Aí deu uma tapa na cara dele Aí eu burrão, agora tu, agora tu Vem, dá um tapão Deu um tapão na cara que eu fiquei Bota e um pão Imagina ele Imagino mesmo Bamban é uma figura Bota bom Tchau, tchau, tchau